Ela Vem Chegando Mas eu espero sambando Menina bonita com o céu azul Ela é uma beleza Menina bonita você é demais A alegria também é a tristeza Mas ela vem chegando E feliz vou esperando A espera é difícil Mas eu espero sambando Mas eu espero sambando Pois uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É um amor esta menina Esta menina é o meu amor Sassuera 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 Sassuera